As cobras adoram a água para caçar, mas sobem para terreno seco para fazer tocas e ninhos. E para achar ilhotas de terra elevada, onde os pitons se escondem durante o dia, a gente procura grupos de pinheiros ou ciprestes. Essas árvores tendem a crescer em terras altas. Aqui é perfeito para uma cobra. Procurem capim amassado. Vamos vasculhar por aqui. Onde ela está, Riley? Ela está cheia de energia hoje. A gente tem que se espalhar um pouco, se separar. Eu vou com o Tom e você e a Brittany vão para lá. Vamos ver se achamos alguma coisa. O Jay não conseguiu o alvará para sair hoje, né? Não. O Jay está de castigo. Se ele tivesse consertado o maldito telhado, ela teria deixado ele vir. É, provavelmente está molhando toda vez que chove. Eu entendo porque ela está brava. Sabe, ele colocou uma carroça na cozinha. Estou deixando você ir na frente, você sabe porquê, né? Sei, eu sou a isca. Não, é porque tem a primeira oportunidade de ver a cobra e dizer, essa é minha. É porque os meus olhos são mais jovens. Eu discordo. Eu estou desenvolvendo um olho treinado, que nem o Dust. Um olho treinado. É. Aqui tem toda a isca. Continua nessa direção que eu vou pegar aqui à direita. A Brittany é o membro mais novo da equipe. Eu tenho certeza de que ela consegue se virar bem sozinha. Talvez até melhor do que o Jay. Eu quero pegar ela por trás. Ela quase me pegou com aquele bote. Ela está meio brava. E para se defender, ela resolveu me sujar inteira. Nossa, que cheiro podre. Essa cobra tem uns dois metros e quinze. O Dust vai pirar. A gente vai colocar no saco, levar para o barco e mostrar para a equipe. Tenho que soltar ela, está muito pesada. Cara, aqui é perfeito. Riley! 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 Para onde ela foi? Riley! Vem, Riley! Uh! Está vendo aí, Tom? A Riley é uma cachorrinha ótima. Se ela fareja uma cobra, vai atrás até o fim. Droga, Riley! Vamos, Riley! Riley, cadê você? Ela está para lá. Graças a Deus. Você me deixou preocupado, Riley. Tem que ficar por perto. Não pode se afastar assim. Riley, você deixou seu parque todo preocupado. Eu não sabia onde você estava. Ela é tudo para mim. Se eu perdesse ela, eu jamais ia conseguir me perdoar. Esse não é o seu pior problema. Se perder essa cachorra, talvez não volte para casa. Pois é. Ei! Estavam procurando a gente? É, eu pensei que eu tivesse perdido a Riley. Eu não conseguia achar. Algum bicho podia ter pegado ela. Pois é, tem que pôr coleira com rastreador nela. Mas normalmente ela não se afasta. É o dia que costuma ficar de olho nela. Acho que o Tom tem uma tarefa nova, né, Tom? Não, isso não é trabalho meu. Vamos, Riley, vamos nessa. Em uma área como essa, os pitons vão fazer seus ninhos nas margens e nas moitas. É ali que a gente tem que procurar. Onde ela está, Riley? Cadê ela, Riley? Cadê a cobra? A Riley achou uma. Parece que ela achou. Ela achou? Está ouvindo isso? Cuidado, Riley. Cuidado. Aí, segura a cauda. Espera, Tom. Espera. Peguei. Peguei, peguei. Cuidado, Riley. Cuidado. Puxa pra trás, Tom. Deixa eu pegar a cabeça. Já peguei, Riley. Já peguei. Uma das grandes. Cara, essa é bem grande. Olha, essa tem mais de três metros e tá preen. Depois de pegar a recompensa e limpar as partes, talvez dê pra ganhar uns 800 dólares. Riley, peguei a cobra. Riley, a gente já pegou a cobra. Calma, garota. Calma. Onde tá o Jay quando a gente precisa dele? A mulher prendeu ele. A Riley adora ele. O Jay pode segurar ela e ela não morde ele. Mas o Gary não vai segurar ela. Eu não seguro ela. Quando ela tá agitada, ela morde e não tá nem aí. Beleza, é isso aí. Essa cobra já tá presa. A gente não ouviu o Jay gritar e geralmente ele grita quando pega uma cobra. Dá pra acreditar como essa cadela é eficiente? Vamos, Riley. Riley, já peguei. Ô, Riley, ela tá presa, querida. Vou, 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 olha. Caramba. Ela não tá feliz, não. Olha só, tá trocando de pele. Deixa eu pegar a cauda. Eu vou deixar você pegar pela cabeça. Cuidado, Gary, cuidado. Riley. Uou, uou. A Riley tá na frente. Gary, espera, espera. Puxa pra lá pra tirar da água. Deixa eu pegar. Olha, cuidado, 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 cuidado. É. Filhão. Cara, esse lugar tá infestado, bem aqui. Pegar mais duas cobras imensas. Uma delas, Prenny. Fez dessa caçada um grande sucesso. Pegou? Peguei, peguei. Para, Riley. Riley, Riley! Gary, me dá essa cobra. Aqui, tenta acalmar a Riley. Riley, ela tá presa. Boazinha. Prendeu, Gary? A gente não pode perder ela de novo. Pronto. Vamos, cara. Tô ficando sem mãos. Vamos colocar nos sacos e continuar caçando. Quem ia imaginar que seria um caos sem o Jay? Caçar sem o integrante da equipe já seria ruim. Mas caçar sem o meu braço direito foi péssimo. A gente tem que ajudar o Jay a voltar a caçar. E nós dissemos que os problemas dele começaram com o furacão, cara. Desde então, toda vez que a gente ia tentar consertar, chovia. Ah, cara. Mas o que é isso? Ei, ei, ei! O que acharam da minha morada? Talvez o jeito mais rápido de consertar seja acendendo o fósforo. O que tá rolando, selvagem? Parece que o Taj Mahal tá meio bagunçado, né? Ah, a tempestade tá vindo e a minha patroa tá reclamando comigo. E assim que o telhado estiver... O que você fez nos últimos dois dias? Fala aí. Ah, cara. Ele tem cinco camadas de lona no telhado. Dá pra ver daqui. Tem tijolos e pneus lá em cima. Se eu fosse a mulher dele, também ia ficar brava direto. Jay Star, fala sério, cara. Aê! Se continuar com a palhaçada, eu escondo sua dentadura. Se você perder o telhado, não vai ter casa. E se tiver vazamento, quem sabe de onde veio. Por falar em vazamento, preciso ir ao banheiro. Jay, que canais você consegue pegar com essa antena? Eu pego todos os três canais. Olha só, ele vê a previsão do tempo por aquele buraquinho ali. É. Isso aí é pra drenar. Isso tá uma zona. Eu sou grande adepto de uma gambiarra pra economizar uns trocados. Mas tudo tem seu limite. Só dá pra improvisar algumas vezes antes de precisar fazer direito. A gente tem que ajudar a resolver isso. A gente sabe o que fazer. Já fizemos isso antes. Eu sei onde estão todos os buracos. Acho mais fácil você indicar os lugares onde a gente pode pisar e onde a gente não pode, né? Tenham cuidado. Só isso. Usem o bom senso e fiquem longe do topo. Onde tá entrando mais água? Daqui dessa ponta do telhado até a outra beirada do outro lado. Então é o telhado inteiro. Não, não, não. Só nessa parte mais fundo. Você tá tirando. Mas ninguém entra naquele quarto ali, né? Não, não, não. Foi ali que eu caí. Acho que ele precisa arrancar o telhado todo e refazer. Mas a gente não tem tempo pra isso. As tempestades estão vindo. Vamos tirar tudo isso daqui de cima e esticar a lona por cima pra água não empossar ali. Adeus. Vamos pegar a lona nova. Tom, a gente pode fazer assim. E assim? Segura ela assim. Quero só a ponta naquela ponta lá. Ficou legal. Cobriu direitinho. Acho que vai ficar mais seco que o nosso popó. É, pra tirar o Jay da cadeia e ele voltar a caçar com a gente, tivemos que consertar o telhado. Eu pensei que tivesse uma escada aqui atrás. Você é louco, tio. Aí, vocês são demais. A gente tem que ir, cara. Tamo demorando demais. E aí, eu vejo com os nossos maconists. Obrigado.